A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe e espero te encontrar bem. Texto de hoje, 2 Timóteo 3, dos versículos 14 a 17, onde Paulo está dando algumas instruções ao seu amado discípulo Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quem é que você está ouvindo? Qual ou quais são os seus mestres? Quem é que tem influenciado? Quem é que tem depositado conhecimento ou algum tipo de ensino na sua mente e no seu coração? É isso que Paulo está falando ao seu discípulo aqui. E, claro, o contexto tem muito a ver com os pseudos didáscalos, com os falsos mestres. Aqueles que ele dirá aqui, que propõe contendas com palavras que nada aproveitam, senão para a subversão dos seus ouvintes. Portanto, o que se deve ensinar na dimensão do cristianismo no corpo de Cristo é a Bíblia. É a palavra de Deus. E lembrar que a palavra de Deus tem o seu caráter. Toda ela, cada parte dela foi soprada, até o pneustos, por Deus nos seus autores humanos. Portanto, a mente, a vontade, o coração de Deus está aqui presente. Ora, se Deus é um Deus imutável, eterno, soberano, seria suficiente. A sua palavra também é suficiente. E mais, Paulo dirá que é aqui que você encontrará a sã doutrina, o ensino. E se alguma coisa errada você estiver fazendo, essa palavra também apontará e mostrará o erro. E mais do que isso, dirá para você qual é o caminho correto a seguir. E ainda te dará competência para que você alcance maturidade e sabedoria. Esta é a palavra. E Paulo seguirá ainda no capítulo 4, dizendo, prega a palavra. E eu digo, não pregue as tuas opiniões e nem as tuas teses. Aprenda a extrair o ensino do texto. E aí ensine a verdade para as pessoas que te ouvem. A essência do cristianismo é nós sermos o corpo de Cristo. E Paulo espera que Timóteo, aprendendo isso, se torne capaz, perfeitamente capaz de realizar a obra que o Senhor comissionou, tendo como sustento a mente, o ensino, a vontade, o hálito de Deus que está presente nas sagradas letras. Portanto, nos aproximemos com muito temor, muita reverência diante do texto. Temos que tomar cuidado, sim, em todo o tempo, mantendo o nosso coração cativamente de Cristo em oração e também com muito estudo, porque esse texto tem um contexto. E nós não podemos desconsiderar o contexto do texto, porque senão iremos gerar contendas, pretextos, iremos gerar aqui confusões que não têm nada a ver com Deus e com a sua verdade. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça. Esta também será nossa instrução. Então, fique firme naquilo que você tem aprendido e que tem transformado e que tem dado sustentação para o teu coração e para a tua família. Vamos orar? Ô Senhor, nos ajude sempre a nos mantermos com a nossa vida plantada e que as nossas raízes, Senhor, tirem o nutriente da tua palavra para que nós sigamos dando frutos e frutos, Senhor, bons, em nome de Jesus. Amém. Presta atenção, olhe para o texto, saiba quem é que está te ensinando, perceba, busque o discernimento, se de fato a verdade está ali e que o Senhor te ajude e te fortaleça, em nome de Jesus. Amém.